E aí pessoal do canal, esse é o famoso bodó, tem muito aqui no Amazonas, um bicho cascudo, muito bom, saboroso, quem conhece aí, quem é de Manaus conhece, e hoje aí vocês vão ver o meu amorzinho comendo, ela ama bodó, ama, onde eu vejo em qualquer lugar, qualquer feira eu compro pra ela, gosto de ver ela comer, ainda afirmo, e vou mostrar pra vocês, ok? Vamos lá? A gente lava ele, com escovinha, caiu aqui, caiu aqui, vamos pegar, não foge de novo, ai pessoal, bodó, só presta vivo, infelizmente, para muitas pessoas pode ser chocante, mas a gente coloca aí vivo, pra assar, não pode ser morto, ele não presta morto, a gente lava, esfrega, coloca ele aí pra assar, vivo, aí fica muito gostoso, fica saboroso, pra muita gente aí do canal, pode ser até um negócio aí do outro mundo aí, mas ele é assim mesmo, aí a gente põe pra acompanhar aí, vocês viram aí, milho, a gente gosta de comer milho, a banana da terra aí, que vocês estão vendo, a banana da terra depois de cozida, ela fica muito macia e saborosa, vai ficar bom, depois que tá tudo de anhaçada, é só ter cuidado pra eles não pular, como eles estão vivos, eles ficam pulando aí na panela, aí na assadeira, aí depois que esquenta, já era, fica bom demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí